Bom dia, bom dia, bom dia, estudante e estudantesse, bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre como estudar italiano sozinhos, o que acontece quando uma pessoa está estudando sozinha. Me falem se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Para você que caiu de paraquedas aqui hoje, pronto. Meu nome é Giulia Nardini, eu sou italiano, sou de Bérgamo, nesse instante estou em Bérgamo, em questo momento sono a Bérgamo e passei 10 anos no Brasil, por isso aprendi português, cheguei no Brasil por acaso, por acaso não, mas com uma bolsa de estudo na universidade, a princípio a ficar somente 6 meses no Brasil, acabei passando anos construindo uma vida no Brasil, muito apaixonada pela língua portuguesa, pela cultura brasileira, por todos vocês, estou aqui para ensinar italiano para você, para agregar para você com a nossa cultura, para você saber como interagir com as pessoas. Sempre temos um pequeno delay entre o momento em que eu falo e o momento em que vocês escrevem, me falem se dá para ouvir bem, dá para ver bem, se está atrasando, se está travando, como que está para vocês a qualidade do áudio, assim, eu sei se eu preciso fazer algum ajuste aqui antes da gente começar oficialmente. Eu não sei de onde vem esse negocinho, mas está me distraindo. Recebi de presente. Buongiorno, 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 Angela, Nilza, todo mundo. Sejam bem-vindos. E se quiserem começar a compartilhar comigo também como que está sendo para vocês o estudo, eu agradeço. Quem já está estudando italiano, quem estuda italiano sozinho, quem estuda italiano com outras pessoas, em algum curso, o que para você está funcionando bem, bem-vindos. Como que está o áudio, gente? Não me está atrasado? Não me está travando? Va tudo bem? Tudo tranquilo? Como vai l'áudio? Como vai o vídeo? Si blocca? Não se blocca? Si sente bem? Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Estou perguntando por que troquei de Wi-Fi, então. Realmente quero saber. Para ter uma boa registração, assim, temos uma registração que funciona bem. Registração que seria a gravação. Quanto eu sou, vou abrir aqui? Consigli per estudar italiano da soli. Tudo bem? Tudo bem? Perfeito. Eu vou falar isso em italiano e depois vou falar o português. Eu penso que quando estamos estudiando... Bom, porque? Porque tu estás estudiando italiano? Prova a dirmi porque estás estudiando italiano. Porque tante volte estudiamos uma coisa para estar bem, para aprender coisas novas, para estar bem, para realizar um sonho. Realizando um sonho, por exemplo, de um viagem ou de um período all'estero. Ou realizando o sonho de conversar com algumas pessoas. Realizando o sonho de conhecer uma coisa que não conhecemos. Avere contato com uma coisa nova. Então, o motivo principal por que começamos, por exemplo, a estudiare italiano, é ser felizes, estar bem, divertir-se e poder fazer uma coisa que normalmente não era possível. Como, por exemplo, conversar com italiani. Eu acho que quando a gente está estudando algo, está querendo aprender algo para realizar um sonho, para ter uma experiência de vida diferente, para fazer uma viagem, para morar num novo país, para conversar com pessoas com quem normalmente não poderíamos conversar. Para conhecer algo que ainda não conhecemos. Para algumas pessoas é um sonho conhecer alguma coisa, conhecer aquilo que ainda não conhece. Eu penso que este momento, esta decisão, que aparentemente é muito pequena, é só estudar, é só estudar, é só estudar, é só estudar, é só imparar. Eu penso que seja grande, que seja um momento emocionante, grande, importante, porque é como se fôssemos dentro a um mundo, normalmente, e este mundo, quando começamos a estudar, se expande, aumenta, se modifica, cresce e diventa diferente. E, às vezes, esse desejo de conhecer algo mais, por exemplo, conhecer bem a cultura italiana ou a língua italiana, é um desejo de longa data. Eu tenho alunos que me falam, na verdade, eu sempre quis falar italiano, só que, não sei, eu nunca me dediquei, nunca foquei nisso, sempre posterguei. E isso não se aplica somente para o estudo do idioma, né? Tem pessoas também que me falam, na verdade, eu estou estudando neste momento, mas não sei se faz sentido dedicar tanto tempo assim ao estudo, nem todo mundo concorda comigo quando estou estudando, tem pessoas que me falam, ah, tchau quieto, tchau pra lá. E, aparentemente, é uma coisa muito piccola, no? É solamente, boh, vabbè, estou estudiando, estou imparando, fine. Però, na minha opinião, não é uma coisa piccola. Eu, para você que me acompanha bastante no Instagram, e se você não estiver me acompanhando depois, se vai entrar no Instagram, você vai ver o que eu compartilhei nesses dias. Eu compartilhei com vocês que nesses últimos dias, nessas últimas semanas, passei por vários momentos muito sensíveis. Bom, questo ve lo dico em italiano, depois repeto em português. Momentos emocionantes, sensíveis, particulares, onde percepisco que eu não sou capaz de afrontar todas as situações ou todos os contextos. Esistam coisas que, efetivamente, não conheço. E todas as coisas que nós não conhecemos são coisas que criam fragilidade. Fragilidade vem da fragile, que é o contrário de forte. A sensação de conhecimento, uma coisa, uma língua, um contexto, criam forza. A sensação de não conhecimento, criam instabilidade, insicureza. Instabilidade, seria, instabilidade. Penso que o momento em que eu acho, que é o momento em que decidimos de impararar, realmente imparar, realmente fazer uma coisa em modo diferente, seja, contemporaneamente, divertente, tranquilo, simpatico, e espaventoso. Espaventoso seria assustador. Por quê? Por quê? Por quê é espaventoso? Por quê? Porque nos sentimos incompetentes. Por quê? Porque temos a sensação de eu sou ridículo, eu faço tantos erros, é um processo longo, é difícil, não vejo risultados, compreendo, mas não falo. E o fato da gente, assim, eu admiro demais você que está aqui comigo nesse momento, porque você está aqui para estudar, está aqui para aprender coisas novas. E a pessoa que decide estudar, não a pessoa que está forçada e obrigada a estudar, mas a pessoa que decide estudar algo novo, que decide aprender algo novo, é alguém que está querendo encarar um pouco esses medos, esses desafios, essas inseguranças, esses questionamentos internos, essas sensações de, será que eu vou parecer ridículo? Será que eu vou entender alguma coisa? Será que eu vou ver algum resultado? Será que se alguém me observasse nesse momento, daria risada de mim? Porque eu não sou capaz disso, daquilo, não sou capaz de pronunciar bem essa palavra, ou de falar uma certa coisa, ou de interagir com os italianos. Ou, no meu caso, quando, aqui, em Itália, conversando com as pessoas, interagisco, percepisco que não conheço algumas coisas, e é sempre difícil é ser consciente de não conhecerem algumas coisas, porque ativa as nossas insicuras internas, os nossos sentimentos internos de inadeguidez, de ser inadeguados. Me falem, se eu estou muito louca, ou se vocês, às vezes, sentem insegurança, na hora de aprender uma coisa nova, sentem medo, insegurança, aquela coisa de... Ao mesmo tempo, de gostaria de conhecer, então, a empolgação, alegria, felicidade, nossa, que demais, vou aprender, estou aprendendo, palavra nova, frase nova, coisa diferente, informação histórica, cultural, então, de um lado, a empolgação, alegria, e em alguns momentos, também, o... Caramba, eu não sei isso. Ou, eu já vi isso, mas não consigo lembrar. Ou, o outro sabe, eu não sei. e talvez não se sentirá vantagem, não saber. Forse, forse é a paura de mostrar às pessoas que não somos capazes. A paura de ammessar que não conhecemos uma coisa. Fai sentido. imparar qualsiasi lingua em modo semplice e divertente é realmente importante e será melhor para memorizar os conteúdos. Ok. Ok. vou imparar em modo semplice e divertente para memorizar. eu sempre repito para vocês que nós não somos máquinas, somos pessoas, somos seres humanos e temos sentimentos e emoções. se tu fossi uma máquina se tu fossi um computador le coisas importantes para memorizar e para imparar são puramente técnicas. Então, horário, dia da semana, quantidade de conteúdos, tipologia de conteúdos. Isso, mas, se você se aplica no mundo puramente máquina, puramente razionale, puramente lógico, puramente lineare. Mas, na realidade, é que in alcuni momenti nós somos concentrados, contentos, felizes, pienos de energia. Em outros momentos não. Não estudamos, não temos concentração, não memorizamos, começamos a estudar e interrompemos o estudo. Leggimos uma frase, isso já conteste com você, é que no momento de ler uma frase e aí termina a frase pensa, que que eu li mesmo? Deixa eu ler de novo. E aí termina de novo. Não, peraí, que que eu li mesmo? E aí fica repitindo a mesma frase várias vezes. Como que acontece as vezes, né? e ci são momentos em que esta sensação de continuar a estudar não é fácil. É puramente humana, é humana, é normal, é frequente, é antipática. E eu acredito que, me falem se dá para entender o italiano, tá? Porque, senão eu repito tudo mesmo em português. Eu acho que algumas partes todo mundo consegue acompanhar. eu acho que se a gente olhar para esses aspectos que são um pouquinho mais de insegurança mesmo, de incertezas, de emoções, a gente consegue destravar mais e ir mais longe. Não, Julia, nada a ver, eu simplesmente às vezes não tenho foco. Será? Porque assim, quando se vê um seriado na Netflix e às vezes se vê três temporadas de uma vez, se manteve o foco? Ah, mas Julia, nada a ver, aquilo é fácil. Pois é. E aí, será que não teria como a gente tornar fácil do mesmo jeito o estudo do italiano também? Porque nunca passou pela sua cabeça que vai precisar ter muito foco para ver um seriado ou para bater papo com os amigos ou para curtir o momento. E se não passa pela sua cabeça que precisa ter muito foco, muita dedicação naqueles momentos? Será que precisa necessariamente ter todo aquele foco, todo aquele esforço, toda aquela dificuldade no momento de aprender italiano? Porque a gente começou falando é para ser leve, é para ser divertido, é para ser agradável, gostoso. Não? Então vamos tentar transpor para o estudo do italiano a mesma sensação que temos na hora de simplesmente curtir o momento. Então, perceber o que nos faz bem e faz com que a gente se sinta à vontade em estar ali continuando com o estudo sem desespero, sem estresse, sem cansaço, de forma que aquilo seja sustentável no tempo. Faz sentido? Fale-se assim, tô louca. O vos sei spasso um por algo assim. Porque eu frequentemente vedo persone que cominciano a estudiare pero depois não continuam. O persone que estudiano e comprendono tanto pero não parlano. O persone que pensano ok, domani studio. Domani seria amanhã. Domani fantastico, studio tanto. Però il giorno dopo non studiano. E normalmente la conclusione é ah sí, ma perché eu non mi sono impegnato. Che seria un homicomprometcio o suficiente? Eu deveria ser mais esforzado? Eu deveria focar mais? Eu non sono convinta. Non penso che debba esistere questo sforzo, questo impegnarsi. Al contrario, penso che debba esistere un una dinamica nel quotidiano che ti porti a studiare senza pensare che stai studiando. Pensiamo di essere forti, però ci sono situazioni in cui é necessario avere aiuto, una conferma, un accompagnamento, un po' di forza esterna, un supporto. Perfetto, é in modo, G maniera, é in modo. Quindi proviamo a, per studiare da soli nel quotidiano, proviamo a creare delle dinamiche che siano divertenti, piacevoli e costruttive. E per farlo penso che sia necessario comprendere cosa ci sta bloccando. Então essa talvez è la parte meno facile di identificar, ma algumas pessoas tem realmente umas travas. Tem umas coisas que estão impedindo de estudar. E aí se a gente tirar esses elementos ou pelo menos perceber eles, é muito mais fácil depois ir para frente. Eu não acredito que seja culpa sua se você não estiver estudando o suf... Às vezes está estudando pra caramba, tá indo tudo bem, tá? Mas às vezes não. Às vezes está estudando, mas sempre está sentindo falta de algo a mais, ou não sente segurança, ou não sente que é o suficiente, e não tem certeza se está indo na direção certa, se está realmente aprendendo. E às vezes essas inseguranças, essas sensações vêm de algo, que agora eu vou comentar, que não é exatamente seu. então se a gente tirar esses aspectos, eu acho que o estudo vai fluir melhor. Me fale se você já passou por isso, se você já teve essa coisa de, ah, eu gostaria de estudar, já aconteceu com você, de pensar, eu gostaria de estudar italiano, só que depois postergou. Me fale só se isso já aconteceu, porque eu tive vários alunos que passaram por isso, que me falaram, nossa, por muito tempo, pensei em aprender o idioma, mas sei lá, sempre posterguei. E eu mesma, tem várias coisas que eu gostaria de aprender, mas estou sempre postergando. Só que daí eu quando percebo que tem alguma coisa que eu gostaria de aprender e que eu estou postergando, também me pergunto, será que eu estou postergando porque realmente não tenho tempo? Ou às vezes tem outros motivos também? Eu ho percepito em alcuni casi, bom, por exemplo, eu ti racconto la história de Michela. Michela é uma minha estudantessa que quando comincia a fazer o curso me diz que bello, sono muito contenta, sono contenta de estudiar porque eu pensado por tantos anos de imparar a língua italiana, mas não nunca estudiado e agora eu a primeira vez estou cominciando. E eu pensado ok bem, vai bem, comincio a estudiare, però eu pensado provavelmente esiste um conflito interno, uma coisa interna. Duas meses depois, um mês, quase dois meses depois, eu encontro Michela e Michela me diz Giulia eu cominciato a eu já vou repicirar tudo em português está? Mi fala para entender a parceria italiano. Mi dice Giulia eu cominciato a estudiare però eu estudiato por pochi giorni e depois não continuou porque a minha agenda é complicada porque a minha vida é complicada porque tudo é complicado e esta fase é complicada e eu leio do mandato como é a tua história com l'Italia com la lingua italiana então assim resumo ela começou a estudar italiano falando eu sempre pensei em estudar mas nunca tinha estudado estou empolgada porque agora vou começar eu penso que tem alguma coisa aí mas falei para ela não tudo bem só comece a estudar que bom que você está aqui um mês dois meses depois eu encontrei de novo com ela ela me falou na verdade eu comecei estudei por alguns dias mas depois parei porque sabe a vida acontece e aí não deu naquele momento mas agora eu vou estudar mais e aí eu pensei não vamos conversar sobre isso e eu perguntei para ela como é a sua história com a língua italiana e aí cominciaram a contar me la minha família é de origine italiana a casa mia nessuno parla italiano mio nonno parlava italiano mio nonno era figlio di italiani nato in brasile parlava italiano però é morto quando eu ero piccola eu ho avuto pochissimo contato con mio nonno e quando raccontava questa storia ha cominciato a piangere e eu le ho domandato como era il contato con tuo nonno era tranquillo era felice era un po complicato duro con tanta tensione ti faceva un pochino paura e lei piangeva piangeva significa che ela chorava e ela mi falou por que que estou chorando agora sei lá meu avô faleceu quando tinha sete anos nada a ver ela me falou basicamente assim a minha família é de origem italiana me fale se você já ouviu alguma história assim a minha família é de origem italiana a gente nunca estudou italiano em casa e ninguém fala italiano hoje em dia mas meu avô falava italiano quando eu era criança porque ele era filho de italianos nascido no Brasil e falava italiano no dia a dia só que ele faleceu quando tinha sete anos e depois eu não ouvi mais a língua italiana no meu dia a dia e na época também eu não não tinha muito contato com ele não conversava muito com ele eu perguntei pra ela como que era o contato com ele será que se tinha uma sensação de tensão de medo de distância como que era conversar com ele e ela só chorava e questa é solamente una deletante história mas parlando de esta história eu lhe dito forse per te personalmente o fato de parlare italiano é um pouquinho fare la pace com o nonno e a partir daquele dia ela começou de novo a estudar e ela nunca mais parou é aquela pessoa que não para um segundo de estudar todo dia nem que sejam 10 minutos de estudar mas todo dia ela estuda hoje ela mora na Itália e ela fala muito bem e ela sempre me fala eu entendi naquele dia que realmente no meu caso claro que cada um tem uma história diferente mas ela me falou realmente naquele caso eu sem perceber eu sempre pensei ah vou estudar italiano nunca pensei no meu avô mas percebi naquele momento que era como se o fato de estudar italiano o fato de falar italiano de me ouvir falando italiano fosse um conversar com meu avô sendo que eu nunca tinha conversado de verdade com ele e às vezes ele me dava até um pouco de medo e falar hoje italiano tranquilamente com leveza é de alguma forma muito irracional muito louca fazer as pazes com ele tipo me reapropriar de um pedacinho da minha família da minha história que ficou de lado por muito tempo e ci são pessoas que começam a ter esse desejo de falar italiano para uma canção para uma história para uma coincidência uma coisa pequena mas algumas de essas pessoas quando se trata de língua italiana se emocionam e às vezes o fato justamente de reconhecer aquela emoção de perceber o que está emocionando uma música uma fala pensar numa pessoa específica pensar numa situação específica às vezes o fato de reconectar com aquilo de pensar um pouquinho melhor naquele aspecto naquela pessoa naquela música te dá possibilidade de encarar um medo encarar um desejo escondido desejo escondido de falar o idioma de conhecer algo que ainda não conhece de se apropriar de algo belo que parece distante mas que na verdade pode ser muito próximo esato denise la persona vede che deve studiare quando succede qualcosa perfetto é per ogni persona la storia un pochino differente então a chi vem a minha pergunta perché você está estudando italiano você sabe perché está estudando italiano claro que todo mundo pode ter o aspecto de acho um idioma lindo acho legal acho lindo acho divertido acho bacana acho curioso é um idioma bonito mas eu acho que muitas vezes tem mais que isso tem às vezes um relacionamento complicado com algum parente com a história da família às 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 vezes um desejo de estar no exterior e às vezes a gente eu não sei como é para você mas antigamente quando eu queria estar no exterior mas não estava no exterior ou seja quando eu morava aqui na Itália ainda com o desejo de estar no exterior me sentia mal com isso eu pensava por que assim está tudo lindo aqui a minha cidade é linda está tudo ótimo por que eu estou com esse desejo de estar em outro lugar quase como se isso fosse um negar o valor da minha cidade do meu país então não queria falar muito sobre isso não me sentia bem com isso não me sentia no direito de querer estar no exterior e depois morando no exterior fui percebendo que isso é muito comum entre muitas pessoas é comum esse sentimento de eu queria estar em outro lugar às vezes me sentia mais à vontade fora do meu país do que na minha própria casa e isso é muito estranho então me sentia um pouco um conflito com esse sentimento e na verdade é muito comum frequentemente temos essa sensação e quando estamos estudando o idioma mergulhamos mais nessa sensação de nossa que louco às vezes me sinto melhor em ouvir esse idioma do que em ouvir o meu próprio idioma às vezes me sinto mais à vontade durante aquela viagem no exterior num lugar que teoricamente não conheço do que na minha própria cidade claudio diz o meu rapporto com a lingua italiana é muito simile à história que hai raccontado ok quindi é frequente eu penso que sia frequente veramente penso que non sia raro porque porque frequentemente la lingua italiana é associada a forti emozioni é uma caratteristica da lingua italiana é diferente dalla lingua inglese da altre lingue frequentemente estudiamo la lingua inglese porque é obbligatorio porque é necessario e la lingua italiana per passione per amore per interesse personale e nesse sentido eu falo que honro muito sua presenza é lindo ver você aqui porque você está se dedicando a alguma coisa que não é obrigatória e que você está fazendo por interesse pessoal mesmo Giulia tu sei definitivamente in italia no niente definitivo na minha vida mas vou ficar na italia pelo menos mais un mês e meio dois meses pelo menos all'inizio studiavo per obbligo poi per sfida e un pochino per volta è diventata una passione una necessità come respirare e rafforzare le nostre radici i miei bisnonni sono venuti dall'italia e sento tutto questo bello è una fuga della realtà è una fuga della realtà per mi era sì o estudo do francés tinha horas che io tava molto estressata ai io começava a studar francés o ouvir un programo un discurso in francés e mio corpo relaxava completamente e io pensava nossa que doido isso por que e ai quando a gente percebe isso não faz mais sentido o discurso de ah mas non tive foco non tive tempo porque estamos usando o idioma para relaxar non como cobranza obrigação mas para relaxar sono figlia di italiani ho cominciato a imparare l'italiano quando ero piccola dopo ho visto che non avevo tempo di studiare perché ho cominciato a lavorare perfeito então vamos fazer essa transição di sair da obrigatoriedade do estudo para focar no que faz prazer pra nós quindi studiamo l'italiano per divertimento per rilassarci per minimo 10 minuti máximo non existe então então eu aconselho quando você estiver estudando sozinho não colocar o objetivo de finalizar uma unidade didática finalizar um exercício inteiro finalizar um assunto mas o objetivo de estudar por 10 minutos você vai pegar o seu celular vai colocar um despertador e vai colocar ali esse despertador por 10 minutos então você sabe que durante 10 minutos vai ficar com a língua italiana ponto por pelo menos 10 minutos depois desses 10 minutos quer ficar ali por mais tempo ótimo não tem um tempo máximo mas como objetivo não vai colocar uma cobrança uma coisa pesada uma coisa chata de preciso terminar esse texto não vai colocar como parâmetro 10 minutos 10 minutos de estudo porque 10 minutos é o tempo necessário para entrar no foco para começar a entrar no ritmo do idioma e é o tempo necessário também para entender até que ponto tem tempo naquele dia para estudar às vezes não realmente não dá não tem muito tempo e o fato de ter pelo menos 10 minutos por dia de contato com o idioma faz com que você não esqueça o que foi estudado nos dias anteriores se deixar de estudar por uma semana e depois retomar os estudos por mais que se fique aí por duas horas no grande foco vai ter sempre uma frustração enorme porque ao longo da semana foi esquecendo muita coisa muitas palavras e aí acaba tendo um estudo mais chato mais pesado que bello que vi emozionate como é importante esta lezione per me porque non ho persone con cui conversare qui in Brasile e siccome ho cominciato qualche mese fa faccio esercizio da solo ok quindi fare esercizio da soli fare esercizio da soli ou con qualcuno qual é la differenza la differenza é que una seconda persona può dare un parametro può aiutare può accompagnare può seguire può essere presente e può dare energia forza e energia quando stiamo studiando da soli é un pochino meno facile claro que se der pare studar con alguém nun contesto onde tem collegas de curso outras pessoas presenza ali no caminho conseguimos avançar mais e com mais foco com mais dedicação com mais constância nos momentos em que estamos estudando sozinhos precisamos pelo menos criar um colocar para fora o idioma não deixar ele somente dentro da nossa cabeça e dentro do computador ou dentro do livro mas fora quindi ascoltare volume alto parlare a voce alta fare post-it fare biglietti e post-it porque naqueles momentos em que está estudando sozinho você deixar o idioma somente dentro do computador dentro da sua cabeça chega uma hora que aquilo é muito cansativo e é muito fácil se distrair e depois da distração fica muito difícil voltar para o estudo então no lugar de usar sempre fone de ouvido tira o fone de ouvido deixa aquela aula tocando na sua casa enchendo a casa enchendo a sala enchendo a cozinha faça um acordo de convivência com as pessoas que moram junto com você fale antes da aula viu você me deixa ouvir a aula enquanto estou na cozinha estou na sala estou no escritório mas em volume alto você deixa isso pelo menos por 10 minutos não precisa ser por muito tempo mas pelo menos por 10 minutos eu posso fazer isso você me autoriza assim as outras pessoas de casa podem até reclamar podem até falar que chato não queria isso e aí você espera um segundo tá bom eu entendi que isso para você é chato mas você me deixa mesmo assim por favor e normalmente a outra pessoa vai falar tudo bem porque isso não vai fazer mal para ela ou para eles e isso faz com que você vivencie um pouco mais respire aquilo um pouco mais e na hora tente não pensar mas falar sempre em voz alta para usar os músculos da sua face para sobretudo você ouvir a sua voz tente fazer isso assim na descoberta da sua própria voz eu não sei se você já fez aula de música ou algo assim mas quando estava começando por exemplo estudar canto eu percebi na verdade isso acontece até hoje eu sempre estudei canto e na verdade até hoje às vezes me assusto com a minha própria voz porque eu sempre tenho a sensação que eu vou abrir a boca eu não sei direito o que vai sair não consigo prever muito bem se vai sair uma coisa feia horrível uma coisa legal e essa aceitação de não saber o que vai sair da nossa boca é um processo mas é gostoso é divertido é um tá vamos ver o que eu vou pronunciar e muitas vezes você vai pronunciar de um jeito muito diferente do que você esperava às vezes muito pior do que você esperava e ali precisa repetir várias vezes até ficar feliz com a sua voz em italiano não mais somente com a sua pronúncia isso de um ponto de vista um pouco mais técnico mas de um ponto de vista humano também você gostar da própria voz e por que farei bilhete e farei post-it porque se você estiver só olhando para uma tela e naquela tela tem o italiano mas depois olha para todos os outros cantos da sua casa e não tem outros estímulos em italiano é provável que depois da primeira segunda ou terceira distração seja difícil voltar para a aula agora se você olhando para a tela está vendo a língua italiana mas olhando para o seu armário está lendo um post-it onde está escrito armadio e olhando para o seu espelho está vendo um post-it onde está escrito specchio você vai até dar a risada mas você vai ter o estímulo constante de ou também olhando para a sua carteira vai ver um post-it com a gravação a conjugação a tabela do verbo essere pequenos estímulos desse tipo fazem com que você volte para a aula com mais facilidade inclusive hoje no Instagram eu coloquei para você o vocabulário de casa para te ajudar a fazer esse exercício perfeito eu faço eu recito le poesie ótimo la mancanza de tempo é la scusa perfetta e non ha senso porque e não só coisa significa não queste parole é eu também às vezes falo ah fiquei sem tempo e logo em seguida fico não é que eu fiquei sem tempo fiquei sem cabeça mesmo sem cabeça sem alma sem coração sem presença para me dedicar a uma certa coisa é inexistente a falta de tempo tempo é o mesmo para todo mundo a gente escolhe como passar o tempo decide como passar o tempo uma vez eu tinha 16 anos eu falei para um amigo ah não tive tempo de fazer a lição de casa e estou atrasada não fiz nada e ele me falou não você teve tempo de fazer só que você não fez eu não não tive tempo mesmo ele tá bom vamos analisar como você passou o seu tempo eu não tive tempo fiz outras coisas e ele tá bom em algum momento ao longo da última semana você assistiu TV você viu um seriado você viu um vídeo ah sim eu vi ele perfeito então você dedicou um tempo a ver aquele seriado não dedicou aquele mesmo tempo a fazer lição de casa certo e foi muito engraçado porque a gente só tinha 16 anos falou isso na amizade totalmente de boa eu pensei caramba ok eu tive tempo de fazer só que eu não fiz simplesmente e é uma coisa muito pequena né mas isso o fato da gente ter consciência que não é que a gente não tenha tempo a gente decide como passar o tempo decido enquanto estou dirigindo ouvir rádio no lugar de ouvir uma aula de italiano enquanto estou fazendo a minha pausa almoço ficar em silêncio e poderia ouvir uma aula de italiano naquele momento enquanto estou tomando banho ouvir música ouvir somente o barulho d'água mas eu poderia naquele tempo naquele momento ouvir a aula de italiano ouvir algo para aprender né sono scelte decisioni anch'io sono musicista c'è stato un periodo in cui la musica italiana é diventata uma necessidade da queste partes que bello sono così dipendente dall'italiano che minha moglie pensa que la tradisco é é um ótimo ai ai é intenso né estudio da sola e purtroppo non posso parlare con i colleghi ma puoi parlare per esempio quando nos stories eu coloco a caixinha de perguntas pode colocar ali frases em italiano quando siamo nel nostro contesto aqui na nossa comunidade no nosso contesto temos um espaço né para conversar entre agência em italiano faccio poesie shadowing que bello estudiare con qualcuno é meglio perché corregge i nostri errori concordo completamente é vero ho ascoltato radio italiane e dopo gli studi mi hanno aiutato é esatto semplicemente non ha dato la priorità settimana scorsa sono scivolato su un post-it e c'era scritto piastrella fantastico piastrella seria como que fa la isso non é ciciolo ai non é como fa piastrella ma porca miseria piastrella come si dice piastrella in portoghese quadrilhos no non é quadrilhos mattonella piastrella ceramica fantastico sto coniugando il verbo essere quando corro bellissimo sono in sala d'attesa del medico e ti sto ascoltando grandissima perfetto ceramica in portoghese ok bene quindi esiste sempre il tempo quello che è necessario è creare spazio mentale spazio mentale è differente da tempo quantas vezes a gente sta lì querendo apprendere alguma coisa mas non temos espazio na cabeça e per creare spazio mentale è importante creare dinamiche divertenti tranquille piacevoli grazie grazie adrieni perfetto quindi coinvolgere altre persone e posso falar mais zabaffar zabaffar no sentido di as vezes conte pra mi mesmo contar pra mim o pra outras pessoas che quello e ciò sono sinonimi Isabella uguale significa sempre achillo achillo o o pronome o o che importa in italiano è quello che importa o também ciò che importa zabaffar e mi fala Giulia non to conseguindo stare italiano to irritado to nervoso non sei che sta acontecendo to bravo con língua italiana to bravo comigo mesmo to bravo com não sei outras pessoas desabafe coloque pra fora porque quando a gente coloca pra fora acabam primeiro que pra mim é muito divertido ouvir essas histórias e estou aqui de verdade para te ajudar realmente conte comigo e eu sempre repito isso para os meus alunos se estiver com algum desconforto alguma coisa assim coloque pra fora conte pra mim porque eu acho bacana quando a gente coloca pra fora acabamos percebendo coisas novas eu acho que tudo que é desconfortável é colocado pra fora permite uma evolução um crescimento e por exemplo às vezes percebemos que na verdade tem um conflito com avô com uma viagem que aconteceu no passado tem pessoas que fizeram uma viagem vieram para Itália fizeram uma viagem na Itália e não deu muito certo então ficou ali uma antipatia com o idioma mas assim dá para ressignificar aquilo mudar essa percepção mas só dá para ressignificar se colocar para fora perfetto ci si può fare sicuramente ritagli di tempo perfetto assadeira teglia ok perfetto quindi parlare a voce alta ascoltare a volume alto fare accordi di convivenza coinvolgere altre persone e sfogarsi e quando stiamo studiando italiano é é fondamentale creare uma dimensione de realtà cosa significa creare uma dimensione de realtà eu vocês sabem como formação estudia psicologia ou interacionismo simbolico as teorias forma leve em italiano em algum nível aquilo vai te fazer bem é uma expansão do seu mundo te proporciona mais ferramentas mais possibilidades de manifestar o que está dentro de você é esse esse somente um pequeno exemplo porque além do processo de dentro para fora também observando uma situação externa observando um diálogo entre duas pessoas quando conhecemos somente um idioma interpretamos aquilo através do sistema cultural e semântico daquele idioma mas conhecendo um segundo idioma conseguimos observar a mesma situação com outro olhar com outras lentes então às vezes conhecendo somente a língua portuguesa você observa um diálogo e pensa nossa esses dois estão brigando conhecendo bem a língua italiana também aquele mesmo diálogo acaba sendo divertido você olha e não consegue ver uma briga consegue ver duas pessoas que estão se divertindo ali e não tem certo errado a coisa interessante da realidade do dia a dia é que ela não é uma só está muito no nosso olhar e na nossa percepção então o fato da gente conhecer também a língua italiana também a cultura italiana e às vezes outros idiomas nos dá mais ferramentas para interpretar o nosso cotidiano e as nossas viagens se por aí vai atività divertenti sono queste lezioni le facce che fai e la conoscenza dei punti di stato delle difficoltà degli alunni si divertendo que bello perfetto quindi utilizzare la lingua italiana in modo autobiografico porque agora sim a gente vai também para o lado pratico porque tudo bem a gente ficar aqui filosofando mas também quero dar dicas práticas para você andare a lato autobiografico permette di memorizare le informazioni cosa significa toda essa coisa muito louca que eu falei si manifesta como no seu estudo nel fato di personalizzare gli esercizi cosa significa personalizzare gli esercizi pensare a situazioni del tuo quotidiano per utilizzare le frasi pense numa pessoa que te deixa feliz pense agora se quiser pode até escrever o nome no chat uma pessoa que te deixa feliz deixa eu pensar também pensei pensa numa pessoa que te dá às vezes raiva ou te deixa bravo nervoso pessoa com quem às vezes você briga um pouco deixa eu pensar se tem alguém pensei pensei no nome dessa pessoa e agora pense numa pessoa que te deixa estressado pensei no nome dessa pessoa ok pensa a uma pessoa é a última pensa a uma pessoa que te fa ridere só te olhar para a cara dessa pessoa já dá risada uma pessoa que normalmente te traz essa coisa de dar risada ok pensa no nome perfeito e aí o que você vai fazer você vai usar esses nomes para pronunciar as frases você aprendeu a frase tchau como estai você não vai falar tchau como estai vai pensar na pessoa que te deixa feliz e vai falar tchau eleonora como estai você é uma amiga que chama eleonora você vai usar pessoas reais para pronunciar em voz alta suas frases hai imparato a frase basta hoje sono nervoso basta e usi questa frase con pronunciando la voce alta con uma pessoa que existe efetivamente e dirai a questa persona é uma verdade eu tinha pensado num gato dos meus pais que se chama Winnie não é verdade eu pensei numa pessoa também mas vamos usar o gato e aí eu falaria basta Winnie sono nervosa basta o gato dos meus pais consegue abrir as portas e pula puxa como chama la manilla puxador consegue abrir a porta e aí lhe dá toda a volta da casa e consegue entrar pela outra porta e fica miando mas a gente sempre acaba fazendo as pazes brincando e fazendo carinho e passa tudo quindi pensa a una cosa autobiografica per personalizzare e lhe exercizio perché quando temos essa dimensão di realidade e utilizzamos as frases as informações o vocabulario os novos conceitos realmente no nostro cotidiano conseguimos absorver mais memorizzare com mais facilidade então no lugar de só memorizar que isso chama quaderno e vamos repetir questo è il mio quaderno no lugar de falar isso vamos pensar no nostro colega de curso com quem vamos encontrar amanhã ou vamos pensar no nosso filho irmão parente que está em casa com quem vamos conversar daqui a pouco e vamos falar para ele Roberto questo quaderno é tuo Roberto questo quaderno é mio o fato de inserir nomes de pessoas situações reais frases que você poderia pronunciar no seu cotidiano mas também que você gostaria de pronunciar na Itália e repetir elas em voz alta sim mas colocando no meio realmente elementos às vezes nomes de pessoas e situações que fazem parte do seu dia a dia permite linkar com algo que você já conhece então memorizar com mais facilidade aproximar a informação porque ela não fica mais num mundo abstrato e distante a Itália está lá do outro lado do oceano você traz para a sua realidade e proporciona expansão de horizontes porque no seu dia a dia no seu cotidiano você começa a ter a possibilidade de interpretar uma situação e também manifestar algo que você gostaria de falar através de canais diferentes como por exemplo o português e também o italiano está fazendo sentido? então personalizando os exercícios e vi ripeto mettere como ciclo de estudio 10 minutos sem cobrança sem stress sem sofrimento como minimo tá? però in questi 10 minuti fare tutte e 5 le attività della spirale eu vou só concluir com isso porque senão ficam muitas coisas e se vocês tiverem percepções quero ver elas e também porque eu preciso passar depois uma informação mais técnica para vocês farei tutte le 5 le attività della spirale eu sempre falo para vocês que temos a gente tem uma aula inteira aqui no youtube também sobre a espiral meu método inteiro também tá estruturado com base nela basicamente quando estamos estudando a língua italiana precisamos em todos os ciclos de estudo passar por 5 atividades que são ouvir italiano ler italiano falar italiano escrever italiano e interagir em italiano o que às vezes pode parecer só que em todos os ciclos de estudo às vezes pode parecer um pouco complicado porque como assim eu conheço somente 3 palavras como que eu posso utilizar tudo isso você sempre pode você aprendeu somente eu me chiamo Luciana eu me chiamo Luciana vai ouvir a frase eu me chiamo Luciana vai ler a frase eu me chiamo Luciana vai escrever a frase eu me chiamo Luciana vai pronunciar eu me chiamo Luciana e vai procurar nas redes sociais algum italiano que fala sobre coisas que são interessantes para você ou às vezes está estudando português ou algum brasileiro que está estudando italiano e vai se apresentar falando eu me chiamo Luciana ou se estiver numa turma de italiano vai se apresentar para os seus colegas falando eu me chiamo Luciana o fato de estudar por 10 minutos significa dedicar no máximo 2 minutos para cada um desses momentos se estiver estudando por 1 hora 2 horas 3 horas seguidas consegue dedicar mais tempo para cada uma dessas etapas mas todas elas precisam entrar em cada ciclo de estudo o seu ciclo de estudo tem que se adaptar a sua agenda a gente fez uma aula aqui somente sobre a construção da agenda de estudo cronograma de estudo que eu chamo de estacionamento porque eu uso imagens um peculiar e sempre depois você pode assistir com calma os meus alunos sabem que todo cronograma é feito no começo do curso de uma forma muito flexível para fazer com que exista uma previsão muito clara das evoluções mas ao mesmo tempo uma flexibilidade muito grande em reorganizar sempre os conteúdos o estudo e o ritmo das atividades humm que bello perfeito estou falando com uma ragazza que vive a Firenze e que queriamo perfeito exatamente sim todos os italianos com quem você interagir são pessoas que terão a possibilidade de aprender coisas novas aprender coisas sobre o Brasil sobre a língua portuguesa ou sobre assuntos que você conhece então um italiano que interage com você é uma pessoa que tem muita sorte na verdade claro que às vezes é uma pessoa que vai ter tempo outras vezes não vai ter tempo não vai ter vontade mas em geral você tem muito para contribuir com alguém que está do outro lado do oceano e obviamente essa pessoa também tem muito para contribuir para você então é legal ter contato com Natius bene deu para pegar tudo eu parlo de più de quanto escrevo no sim parlo de più de quanto escrevo escrevo de più de quanto lego é tudo sbilanciato é legal o importante é ter essa sequência primeiro precisa ouvir depois precisa ler depois precisa falar e escrever e depois interagir importante que seja sempre nessa sequência porque se precisa sempre começar por um estímulo que seja um italiano correto que não seja dialeto que não seja um italiano errado que não seja um italiano um italiano deturpato que não é tanto bello e que não é tanto correto seja um italiano real perfeito o que vai acontecer hoje hoje vamos ter uma live no instagram também onde eu vou falar para vocês sobre o meu curso completo de italiano italia da julia aqui não vou entrar em detalhes sobre ele mas já adianto que como estamos entrando no black friday vai ter uma super 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 condição vamos ter um desconto de 50% no curso completo e o italia da julia vai do zero até os níveis mais avançados então se quiser que eu seja sua professora pode ser interessante para você mas no caso eu sugiro que você esteja presente hoje no instagram porque entrando no instagram italia da julia você já vai ver os detalhes consegue também clicando no link aqui embaixo do vídeo consegue receber as notificações por e-mail para saber mais detalhes para saber como funciona para ver se pode funcionar para você se você gostaria de estudar comigo para indicar para mais pessoas eu tenho um amigo queridíssimo que me falou eu vou dar de presente para duas pessoas esse curso para minha mãe e para o meu irmão porque vai fazer muito bem para eles acho que é um bom presente de natal e realmente eu acho super legal a gente pensar em cursos e estudo e conhecimento como presente de natal então no caso a gente se vê hoje no instagram na nossa live onde eu vou passar os detalhes para você e de toda forma nós vemos aqui também no youtube às 14 horas horário de brasília na segunda-feira que vem para você que já é meu aluno também nós vemos amanhã com o nosso encontro de conversação às 7 horas horário de brasília e se tiver dúvidas curiosidades etc mande para mim sobretudo no instagram no italia da julia porque assim eu consigo responder mais rapidamente com mais assim com mais precisão estou conversando com uma ragazza de Firenze parliamo de coisas del quotidiano la vida e quando eu disse que eu era brasileira e estava imparando ela disse que eu falo bem l'italiano e me sono emocionada que belo fantástico belíssimo pessoal o importante é que você continue estudando italiano que você não pare coloque em prática tudo o que a gente falou hoje me conte depois as suas percepções e todas as vezes que tiver alguma insegurança alguma sensação de caramba queria estar estudando mais não sei o que está acontecendo mande para mim porque eu fico super feliz em poder ajudar em poder ouvir em poder absorver as suas histórias bacioni a tutti boa jornada e nos vemos no Instagram hoje